E da sua mordida maldratante! A curiosidade matou o gato? Não! As balas foram matadas! Ah, tô vendo? Os azuis dão força aos outros. Viram os olhos? Prefiro pão a gato. Especialmente depois de hoje. Isso, amiguinho. Continuem sauditando e usando a faca. Depois vem pro Diego preparar o seu filho. Que foi, martelo? Tá pronto pra luta? Peraí, não responde. Já tô louco, mas que é? A gente... Elementais da água unificam os outros. Faz tanto sentido quanto todo o resto desse lugar. Não se preocupa. Nunca perdi um paciente. E você sai. Coisa boa acordar vendo esse seco de ti. Ainda não se preocupa. Ainda não. Ainda não. Ainda não. O que é isso? Queria ter trazido erva dos gatos! Ah, os símbolos dançamos! Proteger as criaturas! Quem quer fazer o nosso? Ai, bendito! Mais um bicho, saltitante? Desculpa aí, mas não tem dinheiro pra todo mundo. Pantera Tigres Mortos! Isso é latim pra pé no saco. Às vezes você precisa de um momento assim pra lembrar do quanto você não quer morrer. Levanta, jovem. Quem vai te ser loucuras se você morrer? Sabe, você podia parar nesse fim. Objetos irredosíveis! Caneçam a força irresistível! Foi mal! O químico fechou a morte! Volta a baixar! Vou precisar de antisséptico agora. Vocês precisam de uma cabeça nova. Dobro de pontos! Não tenho paciência pra mordida. Nem arranhar! Dizem que teve um período que a Terra era coberta de prima matéria. Você não podia andar sem esbarrar em uma. Esse lugar é muito elaborado. A gente só queria abrir uma porta. Até agora, enalamos a luz homógena, lutamos no tempo, lutamos com gladiadores. A vida é preciosa, Diego. Agora levanta e tira a vida dos seus inimigos. Certo, seu Brutamontes! De novo!